Bora pra Dubai, né? A gente fazia tempo que a gente não é pra Dubai, né? Já tem pouco mais de um ano. Aqui no canal tem vários vídeos mostrando pra vocês como é Dubai e como é eu vou aqui na Business Class da Emirates. Mas toda vez que a gente voa aqui tem que ter um vídeo novo porque é uma experiência diferente. Isso aqui é espetacular, não se compara a nenhuma companhia aérea brasileira. E vale a pena esse conforto, afinal são 15 horas de voo, né? 14 horas e meia, quase 15 horas até Dubai. Bom, tem que ter mais conforto mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui o nosso assento. Tem esse iPad aqui, ó, pra você controlar as funções do assento. Dá pra deitar a poltrona, transformar ela numa cama. Depois que o avião decola, você pode soltar o iPad aqui pra usar ele com mais conforto. Enquanto o avião tá taxiando, ele fica travado. Aí tem essa parte aqui de cima pra guardar as nossas coisas. Tá aqui os cabos todos que eu trouxe, carregador de celular, tem a tomadinha. Aqui também, na verdade, várias opções de tomadinhas. E uma das coisas mais legais é que tem esse mini bar aqui, tá vendo? Que já vem abastecido, tudo à vontade. Água perrier, que é água com gás, a francesa, água higiene. Aí lá atrás tem uma 7-Up, tá vendo? Tem tipo uma Sprite da Pepsi. Tem Pepsi também. Copo de vidro aqui. E tem o iPad. Geralmente o Wi-Fi funciona bem. Dessa vez ainda não tenho certeza, né? Que a gente ainda não decolou, só funciona depois que decola. Deixa eu mostrar pra vocês também como é que funcionam as janelas, as persianas. Aqui são eletrônicas, você aperta e ela baixa. Agora tá travada porque o avião tá decolando. Mas outra coisa muito legal é o sistema de entretenimento de bordo. São centenas de canais. Dá inclusive pra você assistir a câmeras do avião aqui, tá vendo? Que agora tá noite, não dá pra ver muita coisa. Mas são três câmeras. Uma na cauda, uma embaixo e outra na proa do avião. Pra gente assistir ao voo. Eu acho sensacional. O fone de ouvido que eles dão também é espetacular. Olha a qualidade. Que coisa linda. Vou por aqui pra vocês verem. Ele tem um... Acho que eu pus invertido. Mas ele tem um cancelamento de ruídos muito bom. Outra coisa muito legal é que tem vários compartimentos pra guardar as coisas. Mostrei pra vocês esse armáriozinho aqui de cima. Mas tem um outro armário maior aqui. Na verdade são três, ó. Um aqui. Dois. Já tá cheio de coisa minha aqui e o terceiro ali na frente. Outra coisa super bacana, gente, é que eles oferecem um pijama. Sim, pijama. Isso aqui é cortesia, você leva pra casa. Tem duas opções de tamanhos. Esse aqui que é o pequeno e médio. Ou o grande. Sim, a gente tem um bar aqui desse avião. Essa é a parte mais legal do Airbus A380 da Emirates. Esse bar aqui pode ser acessado. Meus passageiros estão voando tanto na primeira classe quanto na classe executiva. First e Business Pass. Olha como ele é. Aqui tem o bar. E aí tem docinhos à vontade. Aqui fica uma comissária, mas elas não gostam muito de aparecer. Então, o bar tá vazio aqui agora, mas ela tá ali do lado, acompanhando. Tem bolo, bolinho. E o mais legal, minha gente, tem champanhe. O van clicou. A vontade. Você pode tomar o quanto quiser. E dá uma olhada no conforto desse lugar. A televisão, grandona aqui, pra gente assistir. A Sport, geralmente, eles ficam transmitindo esportes durante o voo. Tem cinto de segurança pra gente sentar aqui no sofá. Ficar protegido, tá vendo? E é extremamente confortável. O que eu acho muito legal aqui também é o design, dá uma olhada. Tem sabajur aqui atrás. Tudo decorado com orquídeas vindas de Dubai. E aí eu falo pra vocês, é um voo de 15 horas, que parece ser longo. Mas quando você tá com esse conforto ali todo, passa rapidinho. Eu acho que 15 horas é pouco pra gente aproveitar esse voo que parece, né? Ai, Emirates. É maravilhosa, mas gente, como eu amo voar com a Emirates. E como eu tô com saudades de voar aqui na Praça Executiva pra Dubai. As últimas vezes foram um pouquinho depois da pandemia, né? Ainda tinha que usar máscara, ainda tava chato. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui você pode, inclusive, pedir alguns tipos de comidinhas também. Tem massas, comidas mais práticas, né? Tem santo bons, olha que santo bom. Caprichado. Tem frutinhas também. Maçã, tudo higienizado pra você. E tem salgadinhos também, ó. Docinhos, M&M's. Você pode ou ficar sentado nos sofás, nos sofás limpos. Tomando o seu champanhe. Eu tô enchendo a lata de champanhe nesse voo ambiente. Eu preciso parar. Eu tenho refluxo, eu não posso tomar muito álcool. Mas é maravilhoso. O voo aplicou à vontade, eu não tô resistindo. Aí você pode ficar em pé aqui também, pra trampar com amigos nesse cantinho. Tudo com o maior conforto, do jeito que a gente gosta, minha gente. E claro que se come muito bem nos aviões da Emirates. Nesse voo nosso de São Paulo até Dubai, são servidas três refeições. Um jantar leve, assim que se embarca. Depois que se acorda de manhã, tem o café da manhã. E antes de desembarcar em Dubai, eles ainda servem um almoço. E a qualquer momento, você pode pedir mais um prato leve. Além de todos aqueles sanduíches, doces, salgadinhos que tem lá no bar. Que eu mostrei pra vocês, tudo à vontade. Essa aqui é a Necessaire. Que é oferecida como cortesia pra todos os passageiros voando na classe executiva. Tem uma versão masculina e outra feminina. Masculina vem com kit de barbear, desodorante. Tem um creme pós-barba, um hidratante, esse pente. Tem kit de escova de dente, ali à direita, né? Pasta, escova de dente. Lenços e tem até perfume da Bulgari. Um vidrinho pequenininho de perfume da Bulgari. O que é espetacular, cortesia também. Além disso, eles também oferecem essa pantufa. Que é super confortável pra você andar pelo avião. Pra ir até o banheiro, pra não ter que calçar sapato. E essa venda pros olhos também. Pra se outros passageiros abrirem a janela. Ou tiver luz, você pode dormir tranquilo. Mas bora fechar as persianas. E olha como é bacana fechar a janela desse avião. Tão bonitinho, né? Parece uma persiana de verdade. A comissária já montou aqui, já arrumou a nossa cama. Tem esse iPad aqui também. Em que a gente controla as funções do assento, iluminação. E até a posição da poltrona. Claro que ele controla também os canais da TV. Mas vou mostrar pra vocês agora como que ele ajusta a posição da cama. A comissária arrumou bonitinho pra mim a poltrona deitada. Mas eu vou desarrumar pra mostrar pra vocês. Porque vale a pena. Apertando aqui o botão. Você vê que o assento vai subindo, tá vendo? Tem três posições padrão. E você pode ajustar no meio também o que for mais confortável pra você. Muita gente pergunta. Mas Deus, você consegue dormir no voo? Consegui dormir tranquilo, gente. Essa balançadinha de leve que o avião dá me ajuda muito a dormir. É super gostoso. E tem também televisão. Tem muitos canais de televisão ao vivo, inclusive. Essa é a BBC News. Canal de TV britânico. Que tá mostrando aquele acidente com o navio que bateu e derrubou a ponte lá nos Estados Unidos. Isso é TV ao vivo aqui no nosso voo. E tem o banheiro. Que também é um show à parte. O banheiro da classe executiva. Que tem perfumes à vontade, minha gente. Você pode passar perfume no banheiro como cortesia. Além daquele vidrinho que eles te dão na S-SER. Tem perfume à vontade aqui no banheiro. É um banheiro lindo. Tem um espelhão aqui. Eu tô me arrumando porque já já a gente vai desembarcar. Tá acabando o voo. Depois de 15 horas de voo, desembarcamos aqui em Dubai. 14 horas e meia mais ou menos, né? E outra dica, gente. Outro benefício de voar na Business Class da Emirates. É que você passa numa fila separada na imigração. Uma fila mais rápida. Tem que lembrar que cada um dos Airbus A380 da Emirates. Leva mais de 500 pessoas. Então ele pode formar filas enormes, né? Principalmente quando chegam vários ao mesmo tempo. Lembrando que a Emirates opera vários desses aviões. É a maior operadora do mundo de A380. Então pode ser que você perca muito tempo na fila. E aí quando você tá na Business Class, você tem uma fila separada mais rápida. Uma curiosidade. Tô carregando aqui uma sacola, gente. Porque eles deram aquele pijama no voo. A necessaire. E as minhas malas estão lotadas. Vão estar em manada, tá? Super cheia. Vocês viram naquele outro vídeo do canal, né? Eu tive que até usar sacos de compressão a vácuo. Pra caber tudo. Então não cabia mais nada. E eu não ia jogar fora de pijama. E é necessaire, né? Não é sofisticado. Não é elegante andar com uma sacolona dessas. Mas... Preciso dos pijamas. Aliás, todos os pijamas que eu tenho ou são da Emirates ou são da Qatar. Que eu ganho nesses voos na classe executiva. Adoro esses. São lindos. E o vídeo de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. Você já sabe. As dicas do dia a dia se acompanham todos os dias. Nos stories do meu Instagram. Arroba Lucas Amadeu. Até semana que vem. A gente... E aí... E aí...